Aí galera, quinto dia de expedição, aqui na Praia dos Meros. Pode mandar um panorama aqui de onde é que tá o caiaque, um barquinho de pesca do Celinho ali, ó. E hoje a gente vai dormir lá na Praia de Lopes Mendes, lá no cantinho direito. O mar hoje tá bem melhor. Acabou que essa escolha que a gente fez no sentido anti-horário, ela caiu bem. Então hoje, terça-feira, Lopes Mendes. Olha, a gente foi esperto. Nosso cartãozinho já tá acabando, ainda bem que a gente tem um refil. Quinto dia, um pacotinho desse aqui de quanto? 125 gramas já foi pro saco. E aí Celinho, deu alguma coisa? Muito clara, tava muito clara. A água tava muito clara? Aí é pior? Tu chega nesse barquinho aqui na tranquilidade, né? Já conhece bem, né? Já. A minha missão é... Enchira as garrafas da água. Essa aqui é a famosa água da Praia dos Meros. Vou mexer bem. E olha o visual ali, ó. Olha a praia lá no fundo. Águas preenchidas, ó. Quatro garrafas. Eu já tinha enchido duas antes. Que lugarzinho gostoso. Que lugar bonito. Limpando o peixinho, Celinho? O que é que pegou aí? Que coisa linda. Aí você, pra não cortar a tripa dele, que você não cheira muito forte. Tem habilidade nessa ali. Já fez isso alguma vez na vida, né? Já, já. A cabeça usa pra quê? Não, joga fora. Joga fora, né? Não usa pra peixinha. Não, não. O cheiro é muito forte. Caso dá pra fazer sopa, tudo, né? É. Porque você tem que tomar cuidado com a tripa. Se cortar é muito forte. Porque é cheiro de lima. Aqui tá botando os filézinhos. Parece até um frango, né? É. Ah, mas bonitinho o peixe. Hein? Esse aqui é o mesmo? Esse é o mesmo aqui. Pirajica. O outro, esse aqui é o cirurgião, que chamam. Esse daqui que eu fiz. Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Puta, que peixão. Aqui é o ferrão que ele tem aqui, ó. Por isso que chama de cirurgião. Onde? O couro dele, ó. Puta, que perigo. Pô, que legal. Parabéns, Sérgio. Que bonito. Isso aí, pessoal. Já mandamos notícias. Agora, entrar no caiaque. Vantagens. Vantagens. Irmã em dupla. Eu não tenho tanta elasticidade ainda. Não tenho nada de elasticidade. Zero. Vantagens. Vantagens. Esse aqui, o fechamento é meio ruim. Esse aqui é um colete China. O que você gosta dele? China Box. China Box. Vamos pedir um iFood hoje lá, pelo menos ou não? Não. Via lancha. Ia ser bom, hein? Passamos. A passada é macia. Olha como é que eu faço. As pernas pra fora aqui, ó. Só depois que eu boto saia. Uhuuu. Primeiro achievement of the day, contornamos o primeiro costão. O costão é entre a praia do Meros lá e a praia dos Aventureiros, que tá mais ou menos pra lá. Daqui eu já consigo ver o costão lá de Parnaioca. E já dá pra ver lá no fundo onde a gente tá indo. Lá na praia de Lopes Mendes. Quer dizer, não dá pra ver a praia, né? Dá pra ver a sombra lá do costão lá de Lopes Mendes. Então, hoje a navegação, ela tá fácil no sentido da visibilidade, né? A gente sabe onde é que tá indo. Eu tenho mais ou menos as distâncias aqui de cabeça. Aqui o mar já acalmou bastante. Tá liso assim. Agora que eu consigo ver bem a praia dos Aventureiros. Fica bem aqui, ó. Quando o caiaque sobe dá pra ver bem. Aí depois lá vai ter Parnaioca. Eu quero ver se a gente bordeia um pouco. Bordeia não, costeia, né? Parnaioca. Depois passa lá pelo Mirante. Passa na frente de Dois Rios. A remada tá boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nesse momento a gente tá vindo aqui pelo Costão Oeste, né? A gente vai margear a praia e depois a gente sai pra lá. Bem gostoso, bem tranquilo E esse momento aqui eu até peguei a GoPro Porque aqui a ondulação já não pega Ele alisou Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah You're about to lose me E agora nesse momento a gente tá pra tomar uma decisão Como a gente tá evoluindo bastante O horário ainda tá cedo E a gente quer ter risco zero em parar com a arrebentação Assim com onda A gente tá pensando em ir até a ponta lá de Lopes Mendes Checar de novo o horário E de repente já fechar a ilha Já ir pra Bahia E lá pra Praia de Castelhanos Eu acho que dá mais uns 8, 9 Então a gente, mas a decisão vai ser tomada lá Lopes Mendes Tamo aqui no costão leste A gente ficaria ali na parte leste ali, né Naquele cantinho Mas como tá cedo E o mar tá bom Aí eu dei a escolha pra Ju Falei, amor Quer ir ali pra Lopes Mendes A gente tá indo bem Ela quer passar essa parte de mar aberto logo Hoje tá propício pra isso A gente tá com energia Tô impressionado, né A gente tá esse tempo todo sem sair do barco Mas ela tá bem Então aí ela escolheu Ela quer ir até Castelhanos A culpa não é minha A culpa é da Ju Eu acho que dessa ponta até Castelhanos Vai dar uns 9, eu acho Mais ou menos É questão de uma hora e meia Mas eu acho que a corrente tá ajudando levemente E a gente tá remando bem Sincronizados Com energia hoje Passamos no meio das pedras Você tinha falado que a gente ia passar longe das pedras Passamos no meio Já vai alisar ali Tá bem bom Decisão acertada Bem gostoso Saí do conservadorismo Mas a ilha tá protegendo Ali na frente tá liso, liso, liso Tchau, tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o pôr do sol, meu Deus. Que coisa linda. Essa chegada não podia ter sido melhor. Agora a gente está remando na direção da Praia da Júlia. A CIDADE NO BRASIL Chegamos na Praia da Júlia. Finalmente. Conseguimos identificar. Dá pra ver ali que o restaurante está fechado. E aqui estamos de novo. Essa aqui será a nossa base novamente. Kayak soup do Juan Pablo e da Carol. A Carol acabou de chegar de barco. A Jú está pegando as coisas dela para se arrumar, para tomar um banho. A gente botou tudo aqui temporariamente. O Kayak a gente deixou do lado ali do restaurante, que ele estava muito pesado. Estávamos só eu e a Jú. Aí eu pedi ajuda para outros três caras ali para levantar o barco até lá. Então essa aqui é bem segura, o barco vai ficar ali do lado. A gente vai armar a barraca aqui no mesmo lugar onde a gente dormiu no terceiro dia, né amor? E arrumar tudo, descansar, aquela função. A Jú está louca para tomar um banho merecido 47 quilômetros. Foi, provavelmente vai ser o recorde da expedição. É isso aí, né amor? Nessa barraquinha. Agora queremos jantar. Nossa meta é tomar banho, arrumar tudo e jantar correndo. Estamos saindo para jantar. Chicks, no quinto dia de expedição concluído, no nosso recorde, 47 km. A gente está aqui na Praia da Júlia, né? A Carol nos recomendou um restaurantezinho nessa praia do Abraão aqui do lado. Se chama Armação dos Anjos. Isso, tem comida boa por um preço justo e a gente quer comer um pichinho frito. Dicas de local. Ou whisky. Os locais são sempre os melhores. E uma cervezita, estamos super felizes. Galera, nosso primeiro reabastecimento. Compramos creme de leite. Molho de tomate. Várias coisinhas assim que, nossa, bem legal. E acabamos de descobrir que tem um supermercado bem maior. Mas vamos ter que ir de novo, porque faltam várias coisas. Faltou calabresa, bacon, essas coisas, porque senão a gente fica sem carne, que não dá pra carregar carne normal. E aí essas carnes secas, salgadas, eu não compro nunca mais. Olá, tudo bem? Tem uma mesa pra dois? Sim, pode ser escuro mesmo. Pode ir pra lá. Pode vir, né? Vamos começar com um drinkzinho. Tchau, querida. Salve. Bom, não? Tchau, não? Tchau, não? Tchau, não? Tchau, não. Bora tomar raio numa pizzaria. Que delícia essa pizza, amor. O que é que temos aqui? Vitante camarão. Galera. Morri. Mortos. Mortos com farol, família. Tchau, meu senhor. A gente tá muito cansado. 47 quilômetros hoje. Muita paulada. Chegando a noite. Indo jantar na puta que pariu. Que valeu super a pena, né? Muito legal. Foi de uma caipirinha, uma cerveja de 600. Isso. E uma pizza inteira de camarão. Dois mercados. Fizemos nossas obrigações. Oi, Buenas Noites. Etapa 5. Concluída. Inscrevam-se no canal. Por favor. Não esqueçam. Please. Please, dá um gol. Não esqueçam.